Quando relembro o passado A estrada de pedra bruta Se alongava cada curva Fosse com solo ou com chuva O velho pai encarava A picana madrinhava Dando cadência nos passos E o piazito pés descalços Ao carreteiro imitava E o piazito pés descalços Ao carreteiro imitava Erguendo o poeira da estrada O carreteiro bem-vindo O quero, quero anunciando E uma carreta arranjando Erguendo o poeira da estrada O carreteiro bem-vindo Vamos encostar com o banheiro Chega de água, né? Vai fazendo fogo Eu preparo o chimarrão Solta teus bois, companheiro Tira a erva do surrão E ao pé do fogo, parceiro Prepara teu chimarrão Debaixo de uma ramada Vai aquentando a cambona E o charque pra o teu arroz Porta em cima da carona Na carreteada da vida Quando chegar minha hora Hei de encontrar outra aurora Namorada, derradeira Junto a carreta estradeira Me enterrem entre as macegas Na sombra de um pé de erva Na minha velha palmeira Na sombra de um pé de erva Na minha velha palmeira Erguendo o poeira da estrada O carreteiro bem-vindo O quero, quero anunciando E uma carreta arranjindo Erguendo o poeira da estrada O carreteiro bem-vindo Eleigence feliz O carreteiro bem-vindo Hoje comes pra lá O carreteiro bem-vindo